Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe O nosso lindo Brasil Mas a igreja diz assim Passei lá, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe Pacu de gato, miando O nosso lindo Brasil Nosso povo brasileiro Tem suas formas de expressar Cada um de seus sotaques Puleira como o mundo vai ficar Pra em Minas Gerais E eu vou dizer pra você, meu filho Deus é bom e é bom mesmo Estou no meu coração Estou no meu coração, vou querer desce Corta lá pro meu Deus Rio de Janeiro Filhas, filhas, comparte, melhor Coré, sol, sol, xixi Dois real Em São Paulo diz assim Meu amor de Deus, meu Tudo meu tem Tudo meu bom tem também Essa é minha Deus, meu louco Você parece que não sei, meu O meu nordeste diz assim Mas rapaz, o cabra do milagre Trouxe seus amigos, viz Mas tá, eu vou Essa é minha Deus Pensam que eu servi a Deus também, meu Mas na igreja diz assim Passei lá, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe O nosso lido Brasil Mas na igreja diz assim Papaz, Senhor Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe O nosso lido Brasil Em Santa Catarina Quês, quês, não quês, mexe Tu quer ser feliz Mas ter que decidir, hein Pesca muito camarão Mas na rede de Deus Vocês caí, hein É o Rio Grande do Sul Mas o que vai ter noite, hein Caldera, meio suado Chumarrão, chumasco, chumasco, chumasco Povo do Rio Grande do Sul Terra bonita, pobre de gado No Estadão do Paraná No Goiás se fala assim No rodeio de Jesus Não tem pra Satanás As doenças vão embora E os demônios vão atrás Por isso que a benção vem de Goiás Mas na igreja diz assim Papaz, Senhor Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe O nosso lido Brasil Mas na igreja diz assim Papaz, Senhor Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe O nosso lido Brasil Deus abençoe O nosso lido Brasil